Olá, muito bom dia para você que acompanha a partir de agora o 6 horas notícias e fica comigo até as 7 horas da manhã. Te convido a acompanhar as notícias que foram destaque aí durante a noite, a madrugada e nessas primeiras horas do dia de hoje. E olha só, tem muita coisa boa no programa de hoje e eu já te convido para os destaques de hoje, olha só. Cerca de 100% da frota de ônibus que atende a cidade de Manaus deve paralisar as atividades na manhã de hoje. Um ex-presidiário é executado com um tiro na cabeça ontem à noite no São José, na zona leste de Manaus. A vítima estava apenas há cinco meses em liberdade quando foi assassinada. Um jovem de 18 anos é preso em Manaus suspeito de assaltar uma loja no Alvorada, na zona centro-oeste. Ele levou mil reais do estabelecimento e ainda atingiu um policial com um tiro no rosto. Polícia Federal do Amazonas deflagra a Operação Alcion para desarticular uma organização criminosa que atua na lavagem de dinheiro e no tráfico internacional de drogas. Sete lanchas, cinco blindadas devem fazer a segurança em alguns locais da Rota do Tráfico de Drogas, nos rios do Amazonas, que muitos jovens apostam nos cursos técnicos profissionalizantes para garantir uma vaga no mercado de trabalho. E olha, não é só isso não, a gente tem promoção, tem previsão do tempo, vamos fazer um giro pelo interior do estado, tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no 6 Horas Notícias, que já começou. E olha, eu quero saber como é que está o trânsito aí próximo da sua casa, qualquer informação que você tiver para passar para a gente, algum vídeo aí, alguma foto, manda para cá que a gente vai colocar aqui na tela do 6 Horas Notícias. Mas agora a gente vai saber como é que está o trânsito pela cidade através do nosso Waze, através do mapa aqui, através do nosso telão. Bora colocar aqui no telão para a gente saber como é que está as principais avenidas e ruas aqui da cidade de Manaus. Esses pontos mais vermelhinhos são os pontos mais críticos que a gente tem aqui na cidade de Manaus. A gente tem ali a venda Rodrigo Otávio, que geralmente nessa hora a gente tem mesmo trânsito, congestionamento. Olha só, uma boa parte da Rodrigo Otávio em vermelho, ou seja, nesse trecho aí, ali próximo ao Fã, geralmente a gente tem engarrafamento. Olha só, ali a Lagoa do Japim, geralmente quem está indo para o Fã, para a Ubra, a gente tem congestionamento geralmente nessa hora. Tem uma outra parte vermelha aqui, olha Manu, que a gente está mostrando ali, a rua Inhamundá, a Avenida Doutor Machado, a Avenida Borba, parte da Cachoeirinha ali, Praça 14. Olha só a Borba como é que está. Esse trecho aí da Avenida Borba é uma obra que a gente está tendo aí nessa área e aí geralmente o trânsito fica mais congestionado. Então quem está passando pela Cachoeirinha, Praça 14, precisa evitar esse trecho aí, até porque a gente sabe que daqui a pouco, deu sete horas da manhã, a situação vai complicar. Olha só lá no centro de Manaus também, ali na Rua dos Andradas, a gente também já tem na Miranda Leão, Rua dos Baréis, Manaus Moderna, a gente já tem congestionamento. Então vamos evitar essa área aí da cidade. Bom, agora vamos de matéria, olha só, mais de 30 ruas do Distrito Industrial de Manaus vão ser revitalizadas. As obras começaram nesta segunda-feira e a expectativa é de que elas possam atrair novos investidores à Zona Franca de Manaus. Pelas ruas do Distrito Industrial de Manaus, é difícil não encontrar buracos. Quem passa por aqui tem que redobrar os cuidados. Um convênio assinado entre Suframa e Prefeitura de Manaus vai recuperar 35 vias do Distrito Industrial 1. As obras começaram nesta segunda-feira. Além das ruas, calçadas, meios-fios e sarjetas também serão revitalizados. O projeto está alçado em 136 milhões de reais e foi dividido em três lotes. Os trabalhos já começaram aqui na rotatória da Avenida Buriti, que é uma das áreas mais afetadas. Que é um lote que vai resolver a questão da bola da Suframa. Começa por ali, depois ele cumpre os seus papéis por dentro do Distrito Industrial. Esperamos que dentro do prazo de 12 meses nós estejamos cumprindo isso com todo rigor, sob a fiscalização, sim, de todos os nossos técnicos da Seminf, mais Suframa e mais o Ministério Público. Para o superintendente da Suframa, as obras também devem ajudar a atrair investidores para a Zona Franca de Manaus. Eu estou recebendo agora à tarde uma delegação americana. Em junho já fizemos, estamos nas tratativas. Semana passada estive na Embaixada de Israel, de trazer a delegação de Israel para cá. Os trabalhos vão ser fiscalizados pelo Ministério Público Federal. Que os recursos sejam utilizados de forma adequada, no tempo previsto, no tempo possível, tecnicamente também, existem questões técnicas que precisam ser consideradas, justamente para que esse serviço, que é de utilidade inequívoca para o desenvolvimento econômico e social do estado da Amazônia, seja entregue para a população. É o grande destinatário do Ministério Federal. E que bom que as áreas do distrito já estão passando por essas modificações, porque o distrito também é uma rota turística. Muita gente que vem de fora para conhecer a Zona Franca quer conhecer a área industrial da cidade de Manaus e aí chegando lá cheio de buraco fica complicado. Mas que bom que a gente vai ter essas mudanças e até atraindo mais investidores para a nossa região. Ainda falando de rua, ainda falando de trânsito, cerca de 100% da frota de ônibus que atende a cidade de Manaus deve paralisar as atividades na manhã de hoje. A gente vai falar agora ao vivo com a repórter May Chapiama, que vai trazer mais informações sobre isso. May, bom dia para você. Que outras informações você traz aí sobre a greve de hoje? Bom dia, Juliano. Bom dia a todos que estão acompanhando 6 Horas Notícias. É isso mesmo. Esse anúncio foi feito pelo Sindicato dos Rodoviários depois de uma assembleia extraordinária feita na manhã de ontem. Cerca de 100% da frota de ônibus que atende a cidade de Manaus deve paralisar. Os trabalhadores reivindicam 5% de aumento salarial, a permanência do intervalo de almoço e a manutenção dos cobradores em seus postos de trabalho. Caso não seja feito nenhum tipo de acordo, a paralisação vai acontecer na sexta-feira a partir das 4 da tarde. Essa questão do intervalo dos cobradores foi levada até o Ministério do Trabalho, o que a categoria acha um absurdo. Então eles fazem todas essas reivindicações e caso não haja acordo, a paralisação está marcada para sexta-feira às 4 da tarde. Juliano, nós vamos continuar acompanhando essa situação e a gente espera que até lá seja resolvido, porque muitos trabalhadores devem ficar prejudicados caso haja essa paralisação. Eu volto com você aí no estúdio, Juliano. Obrigado, May Chapiama. Daqui a pouco eu volto com a May trazendo as ocorrências policiais. Então só para ficar claro, eles devem estar reunidos hoje e essa paralisação, se não chegar a um acordo, vai acontecer na sexta-feira. Então sexta-feira a gente pode ter aí 100% da frota paralisada em toda a cidade. E olha só, em Brasília uma medida provisória está sendo debatida com o objetivo de mudar a lei do saneamento no Brasil. E por isso uma audiência pública debateu o assunto na Assembleia Legislativa. A capital do Amazonas é a quinta entre as maiores cidades do país com piores indicadores de saneamento básico. Somente 10% do esgoto é coletado. E desse volume, apenas uma pequena parcela de 23% é tratada e devolvida ao meio ambiente de maneira adequada. Os resíduos orgânicos acabam vindo parar em igarapés como esse, que levam toda a sujeira para o Rio Negro. Com o crescimento das cidades, a poluição aumenta 10% a cada ano. Em Brasília está sendo discutida uma medida provisória que tem como objetivo mudar a lei do saneamento básico do Brasil. Só que a ideia de privatizar, que é defendida pelo governo federal, não é bem aceita pelas instituições. O marco legal do saneamento básico propõe alterações nos critérios de obrigatoriedade do licenciamento ambiental. E abre espaço para que empresas privadas licitem o tratamento de esgotos dos municípios. Essa MP não vai prejudicar os urbanitários, ela vai prejudicar a população brasileira, de um modo geral. Porque a medida, ela visa concentrar as empresas privadas nos municípios que são mais lucrativos para ela. Esquecendo os municípios que são deficitários. Uma audiência pública debateu o assunto na Assembleia Legislativa do Amazonas. O encontro foi liderado pelo deputado federal José Ricardo, membro da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara Federal. O parlamentar afirma que os maiores prejudicados nesse novo modelo de gestão são os municípios mais afastados. Com essa medida provisória, no nosso entender, a maioria dos municípios do Amazonas são prejudicados. Porque não são contemplados aqui para estimular empresas privadas a implantar o sistema de abastecimento de água. Empresa privada não quer ir para o município. Não tem nenhum estímulo, nenhum apoio, nenhuma vantagem. Por isso que a gente questiona essa medida provisória. Os debates regionalizados estão acontecendo em vários estados brasileiros. Nesta terça-feira, um seminário nacional irá ocorrer em Brasília. A ideia é mudar os pontos considerados nocivos antes da aprovação da MP em plenário pelos parlamentares. E essa audiência pública, com certeza, é muito válida. Hoje nós temos no Brasil várias cidades, municípios que não são capitais e que têm cerca de 100% do saneamento básico atingido em toda a sua totalidade. Hoje em Manaus, infelizmente, a gente ainda não vive essa realidade. Então, por isso, é importante discutir para que a gente possa voltar com a água tratada de volta aos igrapés, aos rios do Amazonas, para que a gente possa diminuir ainda mais os impactos ambientais. A Câmara Municipal de Manaus recebeu mais de 150 milhões de reais em repasses da Prefeitura para investimentos internos no ano de 2019. O valor é maior do que o estabelecido pela lei orçamentária. O repasse de recursos do Executivo à Câmara indica um superávit orçamentário desde o ano de 2017. Em 2019, o Legislativo Municipal esperava receber cerca de 148 milhões de reais. Mas os vereadores foram surpreendidos com a publicação de um decreto anunciando 6 milhões e meio de reais a mais para o orçamento. O investimento deva ser na qualificação dos serviços de fiscalização, dos instrumentos de fiscalização dos serviços da Prefeitura. Então, a gente poder qualificar servidores, a gente poder contratar programas que permitam a gente acompanhar, de repente, para e passo, o gasto do dinheiro da Prefeitura Municipal de Manaus. A presidência da Câmara Municipal de Manaus justificou que esse repasse garante a estabilidade da economia do município. Esse superávit já acontece há alguns anos anteriores. Isso é devido à nossa economia. Mesmo nós enfrentando dificuldades a nível nacional, aqui na cidade de Manaus, temos uma economia, vamos dizer assim, mais solidificada, até por razão do excelente trabalho que vem sendo feito na Prefeitura. Um outro assunto discutido em plenário foram as denúncias apresentadas por motoristas de toda Manaus sobre a cobrança indevida de multas. Há casos em que um carro está comprovadamente guardado em uma garagem do centro da cidade e é multado por excesso de velocidade na Zona Leste, exatamente no mesmo horário. As supostas irregularidades estão sendo fiscalizadas pelo vereador Sassá da Construção Civil. O parlamentar defende que a cobrança de multas seja feita de forma mais transparente. Hoje em dia, a gente vê muita gente reclamando que chega a multa, ele vai recorrer e não consegue, e você está tendo certo. Então fica hoje em dia essa multa que chega só com a placa do veículo, fica a palavra do guarda de trânsito para o usuário. Então, tendo a foto, tenho certeza que vai melhorar tanto para a sociedade como para os guardas de trânsito. E essa situação das multas realmente precisa ser revista. Muita reclamação de condutores recebendo multa em casa, sem a foto, e muitas vezes por alguma rua que talvez ele não tenha costume de trafegar. Agora, essa novidade aqui, o ex-deputado estadual Davi Almeida anunciou através das suas redes sociais a filiação ao partido Avante para disputar as eleições para prefeito da cidade de Manaus. Quem vai trazer as informações é Valdir Adriano. O ex-deputado estadual Davi Almeida informou na tarde desta segunda-feira, através de rede social, que se filiou ao partido Avante e que já na próxima quinta-feira deve se reunir em um evento aqui na capital com lideranças nacionais do partido para anunciar oficialmente a sua filiação. Vale ressaltar que Davi Almeida estava no Partido Socialista Brasileiro, PSB, desde março do ano passado e que se desfiliou a partir de maio agora para concorrer ao pleito em 2020 a prefeito de Manaus. Davi Almeida atuou durante cinco meses como governador do estado do Amazonas, além de já ter um trabalho reconhecido como presidente da Assembleia Legislativa do estado do Amazonas. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir Adriano. E olha só, mudando de assunto, o Departamento de Trânsito do Amazonas vai leiloar mais de 500 veículos, isso aí entre motos e também carros. Eles foram apreendidos em fiscalização do órgão aqui em Manaus. E olha só, isso daí é uma forma rápida da gente adquirir um automóvel e você pode ficar atento, quem sabe essa aí é a sua grande oportunidade. 509 motos e 35 carros vão ser leiloados no próximo sábado, dia 25 de maio. O leilão acontece em duas modalidades, presencial ou online, por meio do portal www.leilaomanaus.com.br. O nosso edital de credenciamento, o leiloeiro, ele é obrigado a trabalhar com as duas situações. Eles fazem uma inscrição normalmente pela internet, até porque ele precisa desses dados. Em relação ao presencial, não. Ele lá na hora do lance, fechou, ele se dirige a um local ali dentro e lá eles pegam todos os dados desse arrematante e já fazem o cadastro ali na hora. Os veículos leiloados são retidos durante as fiscalizações feitas pelo Detran em todo o estado. Eles só podem ir a leilão depois de 61 dias que já foram recolhidos. O leilão acontece a cada dois meses e os interessados em efetuar a compra podem fazer a vistoria do veículo de interesse entre os dias 21 e 24 de maio, das 8 da manhã ao meio-dia e de 1 às 4 horas da tarde na sede Leilões do Norte, bairro Cachoeirinha. Que legal essa oportunidade, né? Fica atento aí, até porque muita gente consegue levar um veículo, uma moto por um preço bem abaixo do que é praticado no mercado. Olha, tô sabendo que tem gente nova chegando aqui na TV em Tempo. Quem será? Olha aqui atrás de mim. Vamos dar uma olhada nessa silhueta aqui no telão? Quem será essa silhueta aqui, gente? Olha só, não dá pra descobrir muita coisa, né? Mas aí eu quero saber de você aí de casa, quem é que tá chegando aí, essa novidade chegando na tela da sua TV em Tempo? Entra agora nas nossas redes sociais pra comentar quem é essa pessoa. Deixa um recado lá na nossa página do Instagram da TV em Tempo, é arroba TV em Tempo online. Você vai entrar lá, vai colocar lá a sua sugestão. Olha só, tá aí a imagem da silhueta, é novidade chegando aqui na tela da TV em Tempo. Nos próximos dias a gente vai começar a dar um pouco mais de dicas, quem sabe você vai acertar aí que novidade é essa. Tá curioso? Eu também tô curioso. Olha só, agora a gente vai com imagens ao vivo do drone da TV em Tempo lá da Avenida Constantino Neri. Vou pedir pra colocar aqui no telão e depois em tela cheia aí pra você aí de casa. Olha só que imagem bonita da Avenida Constantino Neri. A gente tem aí o terminal de integração, né? O terminal de integração 1 da Constantino Neri, onde a gente tem uma obra ali logo à esquerda também, uma obra da prefeitura. E aí mostrando como é que tá o trânsito tranquilo nesse exato momento. Essa aí é a parte em que tá o sentido bairro, centro, onde o trânsito tá tranquilo nos dois sentidos da via, principalmente quem tá vindo aí do bairro em direção ao centro da cidade. Olha só, são as imagens do Davis Alberto, é isso, né? Olha só, o Davis Alberto sempre trazendo imagens brilhantes aqui pra sua manhã, trazendo informações aí do trânsito da cidade de Manaus. Trava um pouquinho porque é imagens de internet, né? Olha só que legal a Avenida Constantino Neri, tranquila pra quem tá se dirigindo ao centro da cidade, quem trabalha pra esse lado aqui da cidade, ou quem vai trazer as crianças pra escola, que estudam pra esse lado aqui, pra área central da cidade. São imagens via internet, através do drone da TV em Tempo, comandado aí, pilotando aí, quem tá pilotando o drone é o meu querido Davis Alberto. Parabéns, Davis. Olha só, com essas imagens do Davis Alberto, gente, agora vai pra um breve intervalo comercial, não sai daí, que na sequência tem muito mais notícias aqui no Seis Horas. E aí E aí